O cuidado chegando Não se avançar do inimigo no céu Cuidado Alguém sobrando na área Fique em caia no céu Eles estão mudando em mim Vamos subir se não Sobe fogostinho RPG Solta a localização do alvo Coleca que ele bateu Relovo Vamos matar a porta Alvo então Alvo então Alvo então Alvo A minha ação do fogo Muito bom Nada identificado Eles estão indo Uma jogação Todos vocês Soldado inimigo Fora do jogo. Fora do jogo.